Por isso que o Suéter está bom aqui em casa. Isso, o Suéter. Isso, o Suéter. Está bem. Já temos colaboração com o IFES há muito tempo. Este projeto em particular nasceu há uns anos e foi desenvolvido por um conjunto de países europeus e que a determinado momento entenderam que deviam expandir o VISIR para fora da Europa e entendeu-se que devia ser a América Latina. Este projeto tem por objetivo expandir uma plataforma de experimentação remota para a América Latina. A experimentação remota significa que podemos fazer experiências de eletrónica reais, reais, não é simulação, são mesmo reais. Simplesmente essas experiências têm lugar, não sabemos muito bem aonde, nem importa. A gente não precisa de um aluno ocupando um laboratório para fazer um experimento às vezes muito simples que ele poderia fazer de casa e ele está trabalhando em um ambiente que não é uma simulação, é um ambiente real, sendo o processamento é real, é uma coisa acontecendo de verdade, é um laboratório físico e a resposta que ele tem nesse laboratório é a mesma que ele teria se ele tivesse uma bancada com o professor auxiliando ele ou se ele tivesse um almoxarifado fazendo experimento mexendo no circuito propriamente dito. Esse equipamento, esse sistema que hoje é utilizado para o ensino e que nós, dentro do projeto que nós estamos participando, é para ser utilizado como ensino, ele para nós é um excelente laboratório de ensino para os alunos na profissão deles, no conhecimento técnico. Eu poderia dizer que ele é um resumão de tudo que eles veem no nosso curso. No outro evento, a gente esteve aqui, o pessoal de Portugal do Instituto Superior de Engenharia do Porto também esteve e fez a apresentação do projeto e aí verificamos a possibilidade de integrar esse projeto para ampliá-lo, inclusive essa é a nossa intenção, que os alunos da FURB, do curso de Engenharia Elétrica e Telecomunicações, também utilizem o laboratório remoto que está instalado aqui no Instituto.